O que há que se foi? Sem saber, a ilusão passou agora Não sei mais viver, já não é Quem achei que deveria ser Estou fraco e distante sem você Não sei, até quando verá Talvez seja tarde agora Por que há razão pra acreditar? Por que, sem contar, te vou voltar? Sei que lágrimas já se foram O sol nasceu, não tenho sono Preciso encontrar a forma de dizer adeus O frio com gel no meu peito Dia de outono tem um cinzento Amanhã é sem pedir, não quero mais parar Não sei, até quando vou errar Talvez seja tarde agora Não sei, até quando vou errar Talvez seja tarde agora Tem a razão pra acreditar Por que, sem contar, te vou voltar? Tchau, tchau!